Olá, o Ministério de Minas e Energia concede entrevista coletiva para dar mais detalhes sobre o horário de verão 2015-2016 que começa a zero hora do próximo domingo, dia 18. A partir de domingo, os brasileiros deverão adiantar seus relógios em uma hora. O horário de verão será adotado nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Vamos acompanhar a entrevista. Uma hora, o seu relógio. Esse horário de verão, desse período 2015-2016, ele vai se estender até o dia 21 de fevereiro, que é um sábado, o que significa dizer que no sábado de 21 para o dia 22 de fevereiro, ou as pessoas deverão, então, atrasar o relógio uma hora. O que significa dizer também que neste 21 de fevereiro nós teremos duas meia-noites. Bom, esse horário de verão, ele ocorre no Brasil desde a década de 30 e ocorre no Brasil, é exemplo do que ocorre em muitos países do mundo. Dezenas de países do mundo adotam o horário de verão. O objetivo do horário de verão é obter-se uma economia, principalmente na ponta, porque com o aumento da iluminação, da claridade, pode-se, então, ter uma redução do consumo de energia na ponta. Para esse ano, é esperada uma economia de 4,5% da demanda na ponta e energia, em termos de energia, uma redução de 0,5%. O que significa dizer que, em termos de energia, isso equivale, na região sudeste, a economia, o que seria o consumo da energia de uma cidade como Brasília por um mês. E, no caso da região sul, seria a metade do consumo de uma cidade como Curitiba também por um mês. Então, isso significa dizer que realmente é um benefício para o país e para o setor a utilização do horário de verão. Além disso, a economia que se faz na ponta, ela significa uma economia de novas fontes de geração numa economia de investimento da ordem de 7 bilhões de reais. Então, os benefícios que se tem com o horário de verão, eles realmente são palpáveis. Razão por quê? Há anos, e como eu mencionei, desde a década de 30, no próprio governo do presidente Getúlio Vargas, utiliza-se o horário do verão com interrupção. Em alguns anos, nós não tivemos. Mas, mais recentemente, por força de decréscito do governo federal, o processo do horário de verão, ele ficou pré-estabelecido, já é conhecido, as datas do horário já são conhecidas com antecedência, a exemplo do que ocorre, tanto nos Estados Unidos, como nos países da Europa. Então, bom, essa, então, é a informação que nós queríamos prestar para os senhores, alertar a população sobre a necessidade dos ajustes do relógio e sobre a duração do nosso horário de verão. E, encerrando, eu me coloco à disposição dos senhores para, se alguma dúvida, persistir. Muito obrigado. Oi, boa tarde. Eduardo Rodrigues, da Agência Estado. Esse ano já há uma redução de consumo devido à redução do PIB, e eu queria saber se a economia esse ano vai ser maior do que nos anos anteriores por conta disso. E também, se o senhor explicasse por que o Tocantins entrou esse ano no horário de verão. Em outros anos, alguns Estados do Norte e Nordeste participaram e não houve economia significativa. Por que esse ano o Tocantins volta a participar? Bom, na verdade, é fato, você tem razão, já há uma redução do consumo de energia, fruto das condições da economia do país. Agora, essa estimativa de redução que se faz, é, obviamente, levando em conta já a redução que se... o consumo que se teria, considerando as novas estimativas de consumo. Quer dizer, essa é a redução. Bom, com relação ao Tocantins, na minha consideração, o Tocantins não está considerado. São 10 Estados e mais o Distrito Federal. Nós vamos dar uma checada, porque não deveria estar o Tocantins. Boa tarde, secretário. Ivna, TV Globo. Boa tarde. Só gostaria que o senhor esclarecesse melhor para a gente. Esses 7 bilhões, eles são investimentos... Seria um investimento extra que precisaria ser feito para atender a demanda desse período, ou efetivamente vai ser economizado, digamos, deixar efetivamente de gastar? Na verdade, nós vamos deixar de gastar. Se não tivéssemos o horário para atender a ponta, essa geração adicional que se teria que colocar, ela corresponderia a esse investimento de 7 bilhões de reais. Na verdade, é um investimento economizado. Boa tarde, secretário. Era só para confirmar, então, nesses valores, porque aqui na primeira página do release está aqui os 7 bilhões e na página posterior está dizendo que são 4 bilhões. Então, realmente, 7 bilhões. Alô. Secretário, só gostaria que o senhor explicasse qual o motivo pelo qual os estados da região norte não participam do horário de verão. Por que não participam? Isso. Pela proximidade da região norte no Equador, na região do Equador, há pouca diferença. Não se teria ganho algum, porque... Quanto mais afastado você está do Equador, mais variações de luminiscência você tem, entre as diversas estações do ano. Então, não há... O ganho é praticamente nenhum você implantar o horário de verão nas regiões onde a duração da luminiscência é já bastante grande. O secretário é o Rafael do Valor Econômico. Gostaria de saber se, nesse ano, nesse período, essa medida vai ser mais necessária que em outros anos, em decorrência do desafio que o sistema tem de atender à demanda. Esse ano se torna mais necessário ainda que em outros anos a adoção dessa medida? Olha, é um benefício. Eu não diria que há uma discrepância grande em relação aos outros anos. Até porque, como foi já comentado, esse ano o consumo, ele declinou um pouco. Agora, os benefícios, eles são em contextos. razão por que vai se ter o horário de verão. Mas nós, obviamente, poderíamos operar o sistema sem o horário de verão. A estimativa é maior do que a que foi o ano passado? Qual é a comparação desses números de economia? Não, é a mesma ordem de grandeza do ano passado. E vocês têm feito algum estudo que indique que tem tido essa economia mesmo? Existe uma possibilidade de não ter mais horário de verão? Ou isso nem está sendo estudado? Não. Após o horário de verão, são feitos estudos, e os estudos são checados, as estimativas contra os valores efetivamente realizados. E, a cada ano, se verifica com variações pequenas, a confirmação dos valores estimados. Agora, não há qualquer tipo de estudo, não há, de fato, qualquer tipo de estudo que preveja a não utilização do horário de verão, porque, comprovadamente, esses benefícios, eles sempre acontecem no horário de verão. Razão por que? Eu diria que há quase um século, os Estados Unidos e os países da Europa, eles se utilizam de horário, alguns horários de verão, outros horários de inverno, alguns até os dois, que é, obviamente, utilizando a questão da maior luminosidade, e, por uso da luminosidade, você reduzir a luz artificial. Secretário, só mais uma pergunta. Eu sou repórter da Rede Amazônica. Pois não. Os Estados lá do Norte, eles já têm um fuso horário em relação ao país. O Acre, por exemplo, no horário de verão, ele fica com três horas a menos. Isso não causa um afastamento maior ainda dos Estados ali da região, em relação à economia do país e tal? Não. Olha, eu creio que não. Obviamente que a diferença de fuso, ela é um problema. Mas nós não podemos deixar de considerar que existem países que têm quatro, cinco, cinco horários, cinco fusos diferentes, e sobrevivem a isso. Eu diria que cada vez esse efeito, ele se torna mais relevante pela evolução da tecnologia, pela evolução das comunicações, que nos mantém permanentemente ligados. Nós não temos conhecimento de qualquer tipo de problema provocado por esse aumento na distância de fuso entre os Estados que estão mais afastados. São os Estados da região. Sudeste, Sul, Centro-Oeste. O equívoco é o Tocantins, não está na região Centro-Oeste. Está ok? Mais alguma coisa? Obrigado, então, pela atenção de vocês. Uma boa tarde. Você assistiu à entrevista coletiva concedida pelo Ministério de Minas e Energia sobre o horário de verão 2015-2016, que começa a zero hora do próximo domingo, dia 18. Os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverão adiantar seus relógios em uma hora. O horário de verão vai até o dia 21 de fevereiro do ano que vem. A estimativa de ganhos com a adoção do horário de verão supera os R$ 4 bilhões por ano. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Música Legenda Adriana Zanotto